Vamos começar mais uma reunião, tá? Mais uma reunião de orientação que a gente está intitulando como Seminário de Orientação. Esse, na verdade, vai ser o quarto seminário, tá? E hoje quem vai estar apresentando vai ser o Francisco Antônio, tá? Ele pode se apresentar melhor, ele é estudante do em cima, orientando o meu, e hoje ele vamos estar discutindo sobre o projeto dele, tá? Então, eu passo a palavra para você, Antônio, você tem no mínimo 40 minutos para apresentação, de 40 minutos a uma hora, e depois a gente pode perguntar sobre o teu trabalho, ok? Então, pode começar, Francisco. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, ao professor, orientador, professor doutor Rogério Santana. Então, eu vou fazer a minha apresentação, né? Eu sou Francisco Antônio Nascimento, sou aluno do curso de mestrado, mestrado profissional em ensino de ciência e matemática, e também sou professor, né? Professor da rede estadual, eu sou de matemática, e atualmente eu estou diretor de uma escola profissional no município de Pedra Branca. Dado isso, né? Essa questão, o meu projeto vai nesse, nesse campo também do meu, do meu trabalho, né? Da minha vivência como profissional, e a gente tentou fazer essas investigações, trazendo também o corpo das tecnologias digitais e o ensino de matemática. Então, já que já tem, não, projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa é a sequência FEDAT no ensino de construções geométricas e as tecnologias digitais, formação de professor no ensino médio. Então, nós vamos utilizar uma sequência, né? A sequência FEDAT, e o ensino de construções geométricas, né? Que é o, que aliado, que é um, aliado às tecnologias digitais que nós vamos apresentar mais adiante. Então, o ensino de construção de geometria e construções geométricas, ela tem passado por um período, né? Um período que muitas das vezes, é, carecem de uma, de uma explicação, de uma demonstração, né? Que aí, a construção geométrica, ela parte de uns princípios, né? De, é, postulados, até chegar exatamente a um conceito geométrico. Então, nós temos observado, principalmente, na prática, né? Nos, nos livros e, principalmente, depois do movimento da matemática moderna, que há uma, uma prevalência maior do ensino da álgebra, do ensino das fórmulas, e menos, né? O ensino de construções, construir o conceito de demonstrações, principalmente, quando se fala da geometria, do ensino de construções geométricas. E a utilização das tecnologias, a gente sabe que hoje, né? O mundo está tecnológico, né? Nós estamos fazendo, né? Um momento de, de um reunião, de um grupo de estudo, né? De, de seminários, utilizando, inclusive, uma ferramenta, agora, né? Tecnológica. As tecnologias, elas podem ser digitais, né? Ou não. Então, nós vamos estar falando da utilização das tecnologias e a formação de professores, principalmente, a formação de professores, é, do ensino médio, né? Visto que nós estamos passando por um período também de adaptação, por um período de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, né? E nós estamos também, é, vivenciando, como eu disse, o, a utilização cada vez mais frequente de videoaula, de videoconferência. Isso tem que ser agravado, principalmente, de um ano para cá, quando, né? Nós fomos acometidos aí, estamos passando ainda pelo período de pandemia, né? Um período, período, é, que fez diversas formas de a gente mudar e também a gente utilizar, é, outros mecanismos, outros formatos de a gente fazer, é, apresentação e formação e administração de aulas. Nós vamos unir todo esse contexto, né? De ensino geometria, formação de professores e as videoaulas e de conferência, trabalhar a partir de uma sequência, né? Que nós chamamos sequência FEDAT e tecnologias digitais. Não sei se deu algum problema aí, professor. Só um minuto aqui que deu. Eu não estou vendo aqui a minha tela saída. Pronto. Então, o principal objetivo, né? O objetivo principal, né? O geral da nossa, do nosso trabalho é utilizar videoaulas para auxiliar na formação de professores do ensino médio, na utilização de tecnologias digitais, tornando o ensino mais contextualizado, dinâmico e atrativo para os estudantes, através de uma abordagem interdisciplinar e da construção cooperativa e colaborativa da aprendizagem de construções geométricas. E aí nós temos três objetivos específicos, né? Primeiro, refletir sobre o desafio do ensino das construções de construção geométrica na atualidade, visando uma abordagem mais significativa, identificar a percepção, conhecimento, saberes docentes sobre metodologia de ensino dos conteúdos de geometria, especificamente os de construção geométrica e a utilização das tecnologias. Então, nós vamos fazer por meio de instrumentos e verificar como é que os professores têm esse conhecimento, utilizar as novas tecnologias, que é o GeoGebra, videoaulas, videoconferências, entre outros, e as velhas tecnologias, régua, esquadro, compasso, caderno, lousa, entre outros, na formação continuada de professores, visando tornar as aulas de construções geométricas mais desafiadoras e desenvolver uma aprendizagem significativa para os estudantes. E, por fim, um dos nossos objetivos é produzir um material em formato de um curso de videoaulas, contendo toda a sequência da aplicação da metodologia, de forma a permitir a reprodução e o uso do método para outros professores. Então, nós vamos, a grosso modo, fazer essa atualização, ver como é que está o ensino de construção geométrica na atualidade, verificar como é que os professores entendem as suas representações sociais e também como é que eles sabem, como é que está o conhecimento deles de construção geométrica especificamente. Vamos fazer um curso, um formato de curso e apresentar, aplicar essa metodologia. Então, aqui são algumas questões da pesquisa, como os professores de ensino médio desenvolvem conteúdos e métodos do ensino de construção geométrica, que outros métodos devem ser propostos para tornar o ensino de construção geométrica mais desafiador, dinâmico e atraente para os estudantes e também como envolver os estudantes na própria aprendizagem dos conteúdos de ensino de construção geométrica. Então, essas são as nossas questões de pesquisa e aqui são algumas hipóteses que a gente já tem. Primeiro, os professores têm dificuldade na utilização de tecnologias educacionais para melhorar o ensino de construção geométrica. Então, essa a gente parte com esse pressuposto, com essa hipótese, essa situação hipotética. Segundo, uma outra situação é a falta de abordagem contextualizada e que utilize mecanismo que propicia a visualização e a construção de objetos geométricos pode tornar o ensino menos significativo e menos desafiador para ser aprendido pelos estudantes. E a terceira hipótese é que a utilização das tecnologias educacionais, e aí nós colocamos GeoGebra, videoaulas, videoconferências, entre outros, e as velhas tecnologias, né, régua, esquadro, compasso, caderno, lousa, entre outros, na formação continuada de professores, podem promover um ensino de geometria mais lúdico, contextualizado e atrativo, promovendo a participação ativa dos estudantes na aprendizagem dos conteúdos. Então, aqui nós vamos, nós vamos estar falando do nosso quadro teórico, né, nós vamos estar falando sobre Ausberg, né, sobre a aprendizagem significativa, né, sobre Vigorski, né, que traz a questão do professor, mediador, né, da aprendizagem significativa do Palpite, do Paulo Freire, então, é também do, da, de você estar trazendo a pedagogia do, a pedagogia não bancária, né, pedagogia que, que traz o conhecimento mais significativo para o aluno, então, a gente está trabalhando com esses quatro, é, teóricos, nós vamos estar utilizando, é, no que tange ao uso de tecnologias, principalmente, né, alguns daqui, que a, é, é, Moran, Souza, Borges Neto, né, o Santana e Artigue, né, Artigue, é, que é uma das primeiras que fala sobre, é, engenharia didática, e aí nós vamos estar falando sobre as metodologias e sequências didáticas, concepções da didática, da matemática, né, nós vamos estar usando Machado e D'Ambrosio, formação de professores, é, Saviani, né, o ensino de geometria e as construções geométricas, é, Eduardo Wagner, Lozerato e Van Rielli, é, sobre o ensino híbrido, né, nós temos alguns que já, é, trazem aí, que é o, a BASIC, né, Travesian, sobre o saldo de aula investida, e nós vamos estar falando também sobre as, os instrumentos institucionais, né, legais, que são a lei de diretriz base da educação, LDB, e os diret, as diretrizes curriculares, né, diretrizes e orientações, orientações curriculares para o Estado, nos teará, parâmetros curriculares, e principalmente a BNDCC. Então, esse é o nosso, o nosso quadro teórico, né, que nós vamos estar utilizando nesse trabalho, né, de dissertação. Então, a nossa metodologia, ela utiliza, é, objetivos do tipo exploratória, né, que de acordo com o Gil, visa proporcionar uma maior familiaridade com o problema estudado e a natureza aplicada, visando gerar conhecimento para aplicação prática. As pessoas que vão participar, né, os sujeitos da pesquisa, são professores de matemática, das escolas estaduais do município de Pedra Branca, né, são três escolas, nós temos aí em torno de uns doze professores, né, quatro professores por escola, nós vamos trabalhando com esse, essa quantidade, profissionalidade, e nós vamos utilizar, né, mais ou menos, né, o, essa sequência aqui, né, que primeiro, nós vamos fazer uma análise geral dos aspectos envolvidos no ensino de construção geométrica, na formação de professores, né, nós vamos estar fazendo essa análise. Um segundo ponto, nós vamos fazer uma aplicação, que é o chamado pré-teste, né, a etapa dois, vamos fazer uma aplicação de questionário de percepção inicial dos professores sobre o ensino de construção geométrica, os questionários, né, foram construídos baseados na escala Lirchett, e com questões objetivas e expositivas, né, conforme o curso básico que nós vamos realizar, e também nós vamos estar falando sobre construção geométrica, e esse pré-teste também vai falar também sobre o conhecimento sobre tecnologia educacional. A terceira etapa, ela vai ser o planejamento e realização de uma formação de professores usando videoaulas e as tecnologias educacionais, né, o mudo, né, esse curso, ele vai acontecer em torno de duas semanas, né. Quarta etapa, nós vamos fazer a coleta de dados, né, vamos gravar todas essas videoaulas, tem todo o material, então nessa etapa nós vamos estar fazendo as coletas de dados, né, sistematizando essas informações, e etapa cinco vai ser uma aplicação pós-teste, né, uma aplicação de questionário pós-execução para avaliar a percepção dos professores com a relação, com relação à metodologia e as aprendizagens. Então, basicamente, nosso trabalho vai ter essa metodologia, esse cronograma de execução. Então, no fim, nós vamos estar fazendo, ter um produto, um produto educacional, esse produto, ele é um curso de videoaulas, com ensino, é, construção geométrica, usando tecnologias para a formação de professores e alunos, no ensino de geometria, e a princípio nós vamos utilizar a plataforma mudo, né, vinculada, inclusive, ao, ao, né, o nosso lap maker, né, que é o nosso programa, nosso grupo de estudos, vamos estar utilizando a plataforma mudo. E, aqui, nós vamos trazer um pouquinho sobre o nosso produto educacional, né, o que é uma videoaula, né, nós temos aqui, a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir o objetivo específico da aprendizagem e funciona a disseminação do conhecimento, né, para a Roy Jordan, é, a videoaula é uma modalidade de exposição de conteúdos, de forma sistematizada, e que se mostra didaticamente eficaz, com a desempenho, uma função informativa exclusiva, na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas e que encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação. Então, como será construído o curso? Como é que ele será feito esse curso? Nós vamos utilizar, para a construção do curso, o que nós chamamos de, é, engenharia, né, na verdade, é que para a execução do curso, nós vamos estar fazendo a engenharia didática, né, na construção desse curso. E o que é essa engenharia didática? Análise preliminar, vamos ter aqui, análise preliminar, que é o processo que corresponde à análise geral dos aspectos envolvidos no ensino dos conteúdos, que se pretende ensinar. Análise a priori, que é, neste processo, o objetivo consiste em elaborar as sequências de ensino, considerando os dados coletados na pesquisa preliminar. Nesta etapa, o pesquisador levanta a hipótese sobre, é, os fatores que podem ocorrer na aplicação de cada sessão de estudo de um curso, ou na aplicação de recursos materiais de ensino. Nós vamos ter a experimentação, que é o processo de aplicação das sequências de ensino, ou os seus respectivos materiais, ou seja, é o momento de realização de um curso. Neste momento, o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas que foram estabelecidas no análise a priori. Neste caso, o que eu temos é como as coisas são de fato. E a análise a posteriori é o processo de verificação das hipóteses definidas na análise a priori, de modo que seja possível averiguar como as sequências de ensino funcionam na prática da experimentação. Em outras palavras, trata-se de uma confrontação do real com a relação ao ideal. É o mesmo que esse em que o pesquisador compara o que deveria acontecer mediante o que ocorreu. Então, só voltar aqui, se reparem aqui, nós vamos estar fazendo nesse processo, nós estamos fazendo aqui praticamente, utilizando a engenharia didática nessa questão. Então, nós vamos estar na primeira etapa, nós vamos estar fazendo a análise geral dos aspectos, nós vamos estar fazendo análise a priori, que seria mais ou menos a nossa etapa dois. Nós estamos fazendo a experimentação, que é a realização do curso, que é a experimentação. No terceiro, nós vamos estar fazendo a coleta de dados, que é realmente para sistematizar realmente, para verificar como aconteceu, se isso aconteceu do formato em que estava conforme a nossa hipótese. E, por fim, né, casando aqui com, né, na análise posterior, que é exatamente a coleta e depois a verificação desses dados. Nesse, como será construído as videoaulas? Aí, aqui nós vamos utilizar para construção do produto, a engenharia pedagógica. Para a execução, né, do projeto, nós vamos estar usando, né, a engenharia didática e para construção das videoaulas, nós vamos estar utilizando a engenharia pedagógica. Então, na engenharia pedagógica, nós vamos estar fazendo análise preliminar, compreender e coletar dados sobre o conhecimento e saberes envolvidos, as concepções pedagógicas e as estruturas mediáticas mediante um problema tecnológico em questão. Então, daqui é que traz a importância de a gente fazer o questionário, né, para a gente compreender os saberes que os professores têm sobre o ensino de tecnologias, né, conhecimento de tecnologias educacionais e sobre os saberes e conhecimentos também sobre o ensino sobre construções geométricas, o ensino de construções geométricas. Concepção sobre o design pedagógico. A partir das estruturas acima das expostas, é definido um design pedagógico que constitui uma solução aos questionamentos que uma tecnologia via responder. Realização do material. Após a fase do design, ocorre a implementação do ponto de vista material e midiático. Validação, só averiguado sobre o produto implementado, produzido a partir de pilotos, testes, né, de usabilidade, análise ergonômica para correção de revisão das perspectivas de modernização e conhecimento das concepções pedagógicas, bem como da modernização midiática. Então, essa validação, nós vamos estar fazendo, né, um primeiro, a primeira versão e depois, né, ela precisa passar por outros instrumentos, né, de análise para verificar se esse curso em específico, primeiro, essa primeira versão que nós vamos oferecer, ele vai estar atendendo as expectativas, atendendo a, ao que os professores necessitam, as necessidades, a nossa demanda. Então, é essa a questão da, e como a gente pretende que esse curso, ele possa ter uma certa continuidade, então, esse vai acontecer de um certo, né, de um, de um outro projeto, talvez futuro, mas a princípio, na nossa primeira, na sua primeira versão, nós vamos estar fazendo isso e talvez aconteça duas versões nesse primeiro momento. Difusão, trata das estratégias de distribuição do recurso tecnológico e gestão do produto consiste na administração, reparação e evolução do recurso tecnológico ao longo do seu tempo, conforme Santana, né, traz aí. E como serão realizadas as videoaulas? Então, é, aqui nós vamos fazer a realização das videoaulas, elas vão ser realizadas com base na sequência FEDAT, ou seja, na, na, nós vamos estar fazendo cada aula, né, cada aula, ela será, seguirá um modelo, né, uma, uma sequência metodológica, utilizando por base a sequência FEDAT. Então, só para a gente compreender aqui, né, a nossa pesquisa, ela vai estar num campo de uma metodologia utilizando a engenharia didática, o curso que nós vamos produzir, ele se baseia na engenharia pedagógica e as aulas em si, em cada processo, em cada momento, nós vamos estar fazendo, utilizando a sequência FEDAT. Então, o que que é a sequência FEDAT? Ela tem quatro momentos, né, então a sequência FEDAT, ela tem o primeiro momento, que é a tomada de posição, que corresponde à apresentação de um problema para o aluno, um grupo de alunos, de modo que seja possível relacionar a situação proposta com o saber que deve ser ensinado, ou seja, neste momento é feita a transposição didática. Nós vamos ter o momento da maturação e o deputamento, que nesta etapa cabe ao professor iniciar discussões com o aluno sobre o problema em questão, cabe ao professor, ao longo da sessão, propor ao aluno que ele desenvolve-se o raciocínio e argumentos. Nós vamos estar tendo a solução, que neste processo o professor propõe aos alunos organizar, sistematizar estruturas, estruturar as suas propostas sobre os problemas em questão, tendo em vista que as ideias propostas devem ser apresentadas ao grupo para que possam ser comparadas, rebatidas e discutidas, entre eles. Por fim, que é o momento da prova, nós temos, nesse contexto, é apresentada a solução mais sistematizada, mais elaborada, a resolução do problema para todos os alunos, e é nesse momento que são estabelecidas relações que envolvem o saber em questão e o processo de validação. Na matemática, é o momento em que são apresentadas demonstrações rigorosas de um problema devidamente finalizado. Então, nós temos aqui que nós vamos ter na engenharia pedagógica, nós temos todo esse processo, que eu mostrei agora para vocês, que é análise preliminar, concepção do design pedagógico, realização do material, nós vamos ter a validação, a difusão e gestão do conhecimento, que está muito alinhado também à engenharia, a engenharia didática, que nós vamos ter aí quatro momentos, que é análise preliminar, análise a priori, experimentação e análise a posteriori, e a sequência de fedate é uma parte, vamos dizer assim, é um momento da experimentação, no momento da realização, que é o processo que nós vamos estar fazendo, que é a videoaula, que nós vamos utilizar a sequência fedate. Então, nós vamos ter a engenharia pedagógica para a gente construir o curso, nós vamos ter a engenharia didática, que é para o processo todo do projeto, ele está feito todo nesse processo, e em cada momento de experimentação, em cada realização de uma videoaula do curso, nós vamos estar utilizando desses elementos da sequência fedate, que estão tomada de posição, maturação ou debruçamento, solução e prova. Então, nós vamos estar utilizando essas três, mas especificamente o que vai estar mais próximo com o nosso sujeito de pesquisa é a sequência fedate, que é o momento da experimentação, mas todo o projeto ele se utiliza da engenharia didática, que é na concepção do projeto, se utiliza da engenharia pedagógica, que é na produção do curso, no momento em que a gente está produzindo o curso, está realizando as sequências, e em cada sequência, em cada momento de experimentação, de validação, nós vamos estar utilizando a sequência fedate. Então, o nosso, na verdade, não é nem emenda, que são a lista de conteúdos do nosso produto educacional, ele, nós vamos estar realizando alguns conceitos mais elementares e até tratar de dois ou três conteúdos que estão na emenda, né, do ensino, do ensino médio. Mas antes disso, a gente vai fazer, né, uma familiarização e ambientação sobre o GeoGebra, né, ensino de construções geométricas, né, daí a importância de a gente estar utilizando tanto as tecnologias digitais, né, como o GeoGebra, né, nós vamos estar utilizando as videoconferências para a gente apresentar como faz o paralelismo, o perpendicular, né, perpendicularismo, usando o GeoGebra, mas também utilizando régua, compasso e trazendo e mostrando a importância dessa construção e mais do que só fazer, mas para que o professor compreenda, né, e também para ele poder repassar para o seu aluno, ele compreenda o porquê, né, dessa, desses postulados ou desses, desses conceitos, né, matemáticos, geogétricos, de construções geométricas que a gente se propõe a fazer. Então, vamos colocar BIC3, MEDIA3, sobre os polígonos, né, sobre o hexagrama, o ponto médio, né, pode ser também trabalhado lá no ensino médio, distância também entre pontos, é o teorema de Tales, teorema de Pitágoras, adição, subtração e segmentos, é, multiplicação, divisão entre segmentos. Então, a ideia é que em cada, em cada ponto desse aqui, é, ele possa acontecer uma sequência FEDAT, acontece em cada, em cada momento, né, vamos dizer que em cada momento desse aqui, seja uma aula, né, uma videoaula, uma apresentação para o grupo de professores que nós pretendemos fazer essa aplicação. Então, vamos dizer que em cada ponto desse aqui seja uma videoaula, sob paralelismo. Então, nós vamos, é, em cada sequência dessa, nós vamos estar fazendo a aplicação da sequência FEDAT, né, do momento, todo esse processo de tomada de posição, maturação, solução e prova. Então, esse o nosso, o nosso produto, o professor disse que a gente tinha 30, 40 minutos, professor, não sei se eu consegui falar muito rápido, resumido, mas eu, a gente fez aqui entre 30, 32 e 3 minutos e essa é o meu projeto, essa é a nossa apresentação, fica aberto aí as perguntas, curiosidades, sugestões, dúvidas, é, e é isso, esse nosso referencial teórico. Professor, pessoal. Francisco, ainda está na sala? Estou, sim. Vamos começar. Pode voltar naquele gráfico das metodologias, das três metodologias articuladas? Tá, eu vou apresentar novamente aqui. Eu não consigo, você pode falar que eu apresentando aqui, eu não consigo ver alguma coisa do chat. Aqui, né, professor? Isso. Vamos lá. Engenharia pedagógica, ali no, na parte de cima, não era para ser engenharia, engenharia, engenharia didática. Isso, isso. Né? Isso. Sequência é verdade. Tá. Por que a seta vermelha, ali na validação e experimentação? É, porque aqui, na validação e a experimentação, são, são dois momentos, né, que, que acontece, é, essa, que a gente pode vincular, vamos dizer assim, podemos vincular a esse processo, e esse processo acontece como? Exatamente, a gente tentou vincular aqui a seta verdade, que é o momento de experimentação, que é o momento que nós vamos fazer essa experimentação. Certo. Eu acho perfeito, aí, como que tá? Claro que, Regina, aquele engenharia, engenharia? Sim. Né? Deixa eu ver o que que tá acontecendo com esse cachorro. Peraí. Pronto, aí, engenharia didática. Pronto. Eu entendi o que você quis fazer, tá? Inclusive, pela leitura da minha dissertação e da tese, você leu muito bem, que eu utilizo a sequência fedate pra cada momento de aula. Isso. É uma mitologia utilizada em cada momento de aula, tá? Então, eu fico pensando o seguinte, uma coisa que eu acho que você não colocou, talvez, pela pressa, talvez, pela dificuldade, é que esses professores, eles vão ser formados à distância pelo distanciamento social da Covid. Sim. Então, eu acredito que você possa colocar esse aspecto, tá certo? entre as três metodologias, existe essa preocupação, tá? Porque, veja bem, a sequência fedate, ela sempre funcionou em momentos presenciais. Sim. Tá? E mesmo que você estivesse à distância, a ênfase ainda era presencial. Então, uma hipótese que você pode verificar pela engenharia didática, é justamente essa questão. Tá certo? Sim. Dentro da perspectiva de controle, você considerar a questão do trabalho emergencial à distância. Entendi. Então, eu acho que precisa falar sobre isso metodologicamente. Tá? A engenharia pedagógica é voltada ao produto, vai ser a videoaula. Tá? A engenharia didática é voltada ao planejamento educacional. Isso. E a sequência fedate é voltada a cada aula. Exatamente. No ensino de matemática. Agora, vamos aos conteúdos que você apresentou, que você vai trabalhar. É. Tem alguns outros aqui que eu andei pensando de acrescentar, porque, assim, a maioria desses aqui são bem... São conhecimentos que, né, pra gente chegar, por exemplo, no Teorema de Tales, né, Teorema de Pitágoras, mas eu confesso, Henrique, que eu preciso fazer uma análise ainda mais aprofundada da BNCC, que é do novo na implementação, que a gente tem que fazer esse discurso também. Não, eu vou ser franco pra você. Eu não tô nem aí com a BNCC. Construção geométrica, se ensina falando sobre paralelismo, falando sobre coincidência de retas e perpendicularismo, tá? Quando você tem coincidência de retas, você tem algo oposto ao paralelismo. Isso. Tá? Então, aqui você já pega as situações básicas. retas, infetriz, mediatriz, são essenciais, tá? Mas, depois de se compreender bem, coincidência de retas. Curva poligonal, tá? Eu acho que, vamos dizer assim, poderia ser bem trabalhado. hexagrama, ponto médio, eu acho que eu acho que deveria ser trabalhado antes até da bissetriz, tá? o teorema de Thales é um caso de multiplicação de retas, tá? É um caso de multiplicação de retas, mas eu acho legal ele estando separado, mas eu acho que o tópico a seguir que deveria vir é o tópico da multiplicação, tá? adição, subtração de segmentos pode ser colocado antes do teorema de Thales, tá? para a gente poder fechar com o teorema de Pitágoras, tá? E antes do teorema de Pitágoras, viria a ideia da multiplicação, tá? Eu senti falta de uma abordagem sobre transformações geométricas, tá? Eu acho que precisa-se falar sobre transformações geométricas. E, ao final, poderia-se dar uma abordagem sobre o 3D, tá? Falando sobre ponto reta e superfícies em 3D. Eu acho que aí, inclusive, o Fredson pode dar uma ajuda também, tá? Isso. Agora, duas semanas é um tempo muito bom. se você conseguir de redimensionar em 10 dias essa abordagem, eu acho que você atende à questão. Tá certo? Eu acho que você atende à questão. Inclusive, eu acho que você pode melhorar essa apresentação para você apresentar na quinta-feira. Certo. Eu ainda não marquei a aula de quinta-feira com o pessoal do Afrânio. Mas, eu vou marcar essa discussão e você pode já atualizar isso. Certo. deixar o pessoal que está lá ver o que vai acontecer. Eu gostei de uma coisa. O peso que você deu à validação matemática. Tá? O peso que você deu à validação matemática, eu acho excepcional. Tá? eu acho até que o Fredson ele pode partir do teu trabalho já pensando em fazer um curso básico sobre a utilização 3D do GeoGebra. Tá certo? Entendi. É, o Fredson ele já tem essa pegada aí também interessante. É, eu acho que se pegar, se tiver essa pegada, tá? Se a gente tiver já emendando, quase que emendando a pegada dessa formação básica com a formação para se trabalhar no 3D, meu filho vai ficar excepcional o trabalho de vocês. Tá certo? Agora eu penso assim, tem que trabalhar muito rápido. Isso, depois eu na quarta-feira eu fiz até também aqui com na quarta-feira você pediu para a gente fazer um cronograma, eu queria até apresentar, mas eu acho que seria porque não está muito completo ainda, o cronograma de algumas atividades, inclusive também aqui de algumas produções, você pediu para a gente produzir, eu pelo menos já tenho em forma de organização um cronograma para eu fazer isso. Tá, uma equipe de apoio, eu sugeriria que você pegasse, como equipe de apoio para educação à distância, você pegasse o Luciano, e desse uma olhada com a Mariane, porque a Rane está terminando o trabalho dela sobre videoaulas para fazer o TCC. Sim. Então, eu recomendaria você ter dois alunos, era assim que eu trabalhava com o Herbert na época. O Herbert ele era de um projeto de ensino de física e na minha tese ele trabalhou como auxiliar. Ele e a Dina, que hoje em dia é professora. Está entendendo? Então, eu acho que esses conteúdos, eles já abrangem a essência. Mas, por exemplo, no grupo de quarta, eu vou ministrar uma aula, eu vou ministrar uma aula já em cima da tua temática, falando sobre a possibilidade de problemas que podem ocorrer. Porque nós estamos no computador, se você tiver com o GeoGebra aberto, carrega ele aí. Tá. 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 Só um minuto. Tá. Vamos lá. Bom, para quem não conhece, esse é o GeoGebra, tá? O GeoGebra pode ser instalado na sua máquina e ele pode ser acessado online, tá? Inclusive, Paulo, você está presente? Estou sim, Rogério, estou acompanhando agora. Perfeito. Uma coisa interessante que nós temos é a busca dos materiais didáticos. Por exemplo, o Francisco tem atividades da Olimpíada Brasileira de Matemática. Não, volta lá. Projeções cartográficas, bilharem em uma mesa quadrada, investida de função, mas ele pode ver mais atividades. Vê se você consegue fazer uma busca de atividades de geometria. Coloca a geometria e pronto. Tem desde esse quebra-cabeça copiando formas, tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer um tangrã, eu posso encontrar atividades do tangrã, que são atividades das séries iniciais, até atividades... Espera aí, grudou um fio no meu pé aqui, pronto. Até atividades como jogos de tabuleiro, tá? Que não são necessariamente atividades de matemática. E eu posso ter atividades da Olimpíada Brasileira de Matemática, de 2016, 2015, 2014 e assim por diante. Então, eu posso pegar essas atividades que são disponibilizadas pelas pessoas que estão fazendo, tá? Por exemplo, eu queria ter as atividades feitas pelo grupo do LabPAN e pelo grupo do GeoGebra UFC, tá? Para que as pessoas pudessem procurar. É um espaço também no qual eu posso colocar livro, tá? Isso. E temos também uma categoria de atividades, que é atividades para o ensino de física. Coloca lá em cima, ensino de física, ou coloca física, para a gente poder ter uma ideia do que se pode fazer. Em muita coisa. Pois é, mas mesmo assim, essa muita coisa que nós temos aí, nós estávamos vendo que são poucas as ações da UFC. Ah, sim. Então, por exemplo, eu tenho atividades de perímetro e área, que são, vamos dizer assim, um tópico já no início da educação matemática, tá? Tenta mostrar uma atividade interessante para eles, para o grupo como um todo. Francisco, tu poderia... A sua profissão é de revolução. Oi. O Paulo, o Paulo está perguntando. Então, aproveita, Paulo. Francisco, tu poderia abrir para eu ver essa apresentação de projéteis? Que está aí, um pouquinho mais abaixo, se eu não me engano, ela. Isso. Pronto, está ali, que tem até um canhão, parece. Pronto, está aí. Abaixo de cinemática básica. Pronto. Francisco, uma dúvida que eu tenho. Há muitos anos atrás, eu estudei, e até o Herbert, né, Rogério, publicou um artigo junto com você, utilizando modelos. Exato. Muitos trabalhos interessantes, por meio de animação, inclusive. E, assim, uma vez um amigo meu me falou do GeoGebra, mas eu queria saber se o GeoGebra, ele tem essa capacidade, né, de gerar animação em, né, em explicação a fenômenos físicos. Eu posso responder no lugar do Francisco? Deve. Pode, pode sim. Primeira coisa, eu e o Herbert trabalhando com modelos, em 2004, 2003, 2004, tá? O modelo era uma ótima referência para a gente fazer essas atividades, tá? Só que daí, depois, ficamos sabendo de uma situação preocupante. O autor dos modelos em Portugal é o Pedro da Costa, né, se eu não me engano, e ele se aposentou. E, quando ele se aposentou, os alunos dele, as pessoas que trabalharam com ele, não deram continuidade ao modelo. Inclusive, isso foi um problema que me aproximou e aproximou a Mazé do pessoal da física. Porque o pessoal da física ainda estava usando modelos, e, como a distribuição parou em 2005, 2016, não, entre 2005 e 2016, tá? Já começou a não ter compatibilidade com a maioria dos sistemas operacionais. Então, eles me procuraram, o professor Afrânio, que é físico, e o professor Nildo, que é físico, procuraram eu, a Mazé, para a gente ver se fazia uma interação para poder trabalhar com o gelmeio. Como gelmeio, não, com o gelgebra, tá? Daí, nós começamos a trabalhar com o gelgebra. Até o professor Hermínio participou no começo das nossas reuniões. E tem várias pessoas que estão da física, tudo mais, participaram conosco, tá? Principalmente dessas ações. Pois é, a ação foi bem sucedida no final do ano passado. O Afrânio fez um projeto voltado ao curso de Física e aos licenciados em Física. E hoje, o Afrânio, nós já conseguimos um bolsista pela Física, tá? De graduação. Então, a ideia era a gente fazer o nosso espaço, GeoGebra UFC, tá certo? Inclusive, as formações que vão ser feitas pelo Fredson e pelo Francisco Antônio, vão ser formações, o Hugo Toinho, são formações, tá? E a gente vai fazer também junto com o pessoal da Física. A Dani acompanhou um pouco do projeto dessa formação, ela viu algumas dessas palestras. Nós gravamos seis encontros o ano passado e até agora temos quatro encontros desse ano. Amanhã eu acho que vai ser o quinto encontro. E a gente está pretendendo trabalhar com o GeoGebra na perspectiva do pessoal do curso de Física. Não vai ser para trabalhar o ensino de Matemática, mas para trabalhar o ensino de Física, viu, Paulo? E o Paulo Vitor, como a sua formação é o que mesmo, a sua formação? Paulo? Paulo? Desculpa, caiu aqui. Não, a minha formação é Física, né? Eu sou formado lá pela Física da UFC e mestre em ensino de Física pela UFERSA. Pois é, é um projeto interessantíssimo voltado ao ensino de Física. Não é um projeto de cultura mesmo, tá? Mas é um projeto que você, por exemplo, se disponibilizar a atividade online, você está disponibilizando para a comunidade mundial. E o GeoGebra é um soft-lib. Está dentro dessa perspectiva de cultura ali. E aí eu acho que existem algumas possibilidades também. Se a gente pegar os estudantes de Física e também os estudantes de Pedagogia e começar a trabalhar juntos, a gente pode ter uma cultura que trabalhe junto essas perspectivas com o pessoal da Matemática também, sabe? Por exemplo, se eu procurar aqui na busca de GeoGebra, procura atividade sobre ensino de Biologia. Está só Biologia aqui. Pronto. Pronto. Já tem alguma coisa. se a gente for ver que existem essas questões. Coloca Química. Agora, existe uma questão a maior Química aqui. As possibilidades. Então, nós temos diversas atividades que podemos desenvolver também numa perspectiva diferencial. Inclusive, no grupo da Física tem a Gisele, que sabe programar alguns desses elementos de atividade. A gente vai ter uma questão a maior Química. Alguma pergunta, pessoal? Não, qual é a Física? Essa ferramenta agora que o Francisco acabou de mexer aí, de alterar a temperatura, e você vê a agitação térmica das moléculas, a energia cinética associada ao movimento delas diminuir, isso tinha no modelos, essas ferramentas de interatividade com a simulação. Pois é. Muita gente começou a construir no GeoGebra por falta do modelo. Aliás, espera aí, só um instante, Francisco. como tem um delay aqui da imagem, tu me responde isso pelo que tu está vendo. Quando tu altera os valores ali de volume e temperatura, há uma modificação da simulação mesmo? Aqui? É. Ó, tá. A temperatura está ligada aqui, não é o... Aham. Não é porque eu estava achando pelo delay que está tendo na transmissão que fosse um GIF, sabe? Um GIF que ficava rodando automático e a mudança que tu faz na temperatura só se for... só alteraria a posição no gráfico, né, ali, correspondente. Mas não, ela altera a simulação das partículas mesmo, né? Altera. Ah, beleza. Está ótimo. Elas ficam mais, ó, elas... Dependendo do volume, né, do processo aqui, elas vão se condensando mais, né? Também. Ótimo, Francisco. Obrigado, meu amigo. É o que eu digo, Paulo. Dá para fazer ferramentas interessantíssimas de simulação... Ó, a medida, só um minuto, ó. À medida que a temperatura baixa, repare que diminui aí a... as bolinhas, tá vendo? Elas estão bem... Ótimo. Quando aumenta a temperatura, ó. Aí aumenta o número de partículas em movimento. Ficou ótimo. Não, agora deu para ver. Ela aumenta, não é nem que aumenta a quantidade, acho que aumenta a velocidade, né? Eu acho que é, viu? É, porque devido a pressão... Porque a pressão, né? Com a temperatura, né? A pressão fica mais... Mais forte. Elas têm que se movimentar mais, né? Eu vou pedir para o Francisco criar, com o GeoGebra, um controle deslizante. Nessa aqui, professor? Não, nessa atividade, não. Daí tu abre uma nova. Tá. Aí ele está abrindo o GeoGebra. Eu vou pedir para ele tirar as malhas e o gráfico que está precisando. deixa deslizir o eixo e deixa deslizir as malhas. Vai em cima, vai em cima. Aperta o botão direito. Isso. Pronto. O eixo tem que ficar. Não, o eixo pode tirar também. Dá para tirar. Pronto. Isso. Tira também. Agora a malha que eu não estou conseguindo aqui. É só clicar em cima do exibir malha. Sem malha. Sem malha. Pronto. Então, agora, ele vai mostrar por que é possível a gente fazer... Por exemplo, no canto direito, nós temos a parte da calculadora de álgebra. No canto direito. No canto direito, não, perdão. No canto esquerdo. Perdão, meu filho. No canto esquerdo. Se ele colocar 2x... Coloca 2x ali. Mais um. Coloca agora 2x elevado à segunda. Nós já temos aqui um instrumento que dá para fazer gráficos cartesianos. Se eu quiser. Mas eu não quero fazer gráficos cartesianos. eu vou apagar essa equação aqui que eu entrei. Pronto. Então, agora, se ele quiser fazer um controle deslizante, ele pode clicar aqui no meio onde tem formas geométricas. Você vai descendo, os comandos aqui, vai descendo. Criar um botão, Alisson? Não, o botão não, é o controle deslizante mesmo. Eu não estou achando. Bota um segmento aqui. Bota um segmento aqui nesse parque. Pronto. Aperta o botão direito em cima do segmento. aqui a gente consegue ver o ponto A, o ponto B que foi colocado, o segmento. Pronto. Sai daí. Dá um escape. e vamos voltar aí. Isso. Vamos tentar. Não, volta na parte geométrica. Clica na parte geométrica. Isso, perfeito. Então, vamos ver. Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos ver o mais. Mais. Pode descendo. Uma coisa que eu posso fazer que é interessante, só vou mostrar porque eu vi agora e me lembrei. o motetia, deixa eu ver, inversão. Coloca uma inversão, coloca um ponto aqui, tá certo? Na parte de cima. Põe um ponto livre na parte de cima. Tá? E agora você vai no botão de inversão. Tá? Clica nesse botão e clica no segmento AB. Não foi. Peraí. Só lá aqui. Peraí, só. Dá com o Z, com o Z para assumir os... Não está aí. Eu estou com medo de usar o meu e caiu o meu... Caiu a minha conexão. Sabe? Mas deixa eu dar uma olhada se eu consigo aqui abrir. Tá. Tá? Vou ver se consigo aqui abrir. E aí, E aí, Acho que já está abrindo ainda. Mas, veja só uma coisa. No trabalho do Toninho, você trabalhar toda essa educação das construções geométricas que a maioria vê lá na sétima série, já é a gente fazer coisa para caramba, principalmente tentando trabalhar na pandemia. O pensamento geométrico. Também, a construção. E isso, assim, eu até posso falar que eu nunca vi na minha aula, meus professores de matemática fizeram essas construções, mostrar o porquê de certos conhecimentos, de certas fórmulas. Então, é importante. Retira a tua apresentação. Pronto. Vou ver se eu apresento a mim, tá? Alô? Estou ouvindo, professor. Não sei se não está aparecendo ainda. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui deu. Pronto. Agora está aparecendo. Está aparecendo? Então, vamos lá. Eu tiro a malha, tiro malha e... Então, por exemplo, eu vou colocar um segmento aqui. Então, vou ver se eu trabalho com controle deslizante. Deixa eu só sair aqui, porque nas versões antigas, tá? Então, nesse controle deslizante, tá? Me permite... O controle deslizante... O controle deslizante... Permite-me trabalhar e comandar determinadas ações. Pronto. Aqui é a caixa de entrada 1. Deixa eu ver aqui o ângulo inteiro. Ai, que eu pus 2. Pronto. Voltei aqui, porque eu não estou lembrando, mas... Deixa eu... Antes de fazer alguma coisa... Colocar aqui o segmento. Esse ponto. E agora... Reflexão em relação a uma reta. Pronto. Então, por exemplo, eu posso brincar... Com isso aqui. Eu fazia antes por controle deslizante. Tá? Mas hoje em dia... Já faço por um comando próprio. Eu posso colocar até... Eu posso colocar até... A situação que eu queira... Por aqui. Isso a gente chama situação espelho. Eu não posso mexer esse aqui... Porque esse ponto C1... Deriva do ponto C. Tá certo? É engraçado que quando o menino descobre uma dessas construções... Ele fica louco. Ele fica louco. Tá certo? Ele fica louco. Tá certo? Ele acha fantástico. E eu posso chegar e fazer coisas como discutir o que acontece... Quando esses pontos se encontram... Nessa posição... Tá? Então, aqui... É a vantagem do geogébra. Tá? Posso fazer uma circunferência... Posso trabalhar... Posso fazer uma circunferência... Com essas medições... E botar para trabalhar... Numa perspectiva de animação... Clico no botão direito... Eu posso fazer... Alguma coisa aqui... Por exemplo, com uma animação... Ó... E posso também... Botar esse ponto... Pedir para ele habilitar o rastro... E posso... Fazer a animação... Com a construção de um lugar geométrico. Então, Paulo... Eu posso também dizer para você o seguinte... Você... É uma ferramenta a mais... Que pode ir para o trabalho... Com os teus alunos... Nós temos toda uma disponibilidade... De ações... Tá? Deixa eu fechar aqui... Eu posso pegar agora... Deixa eu ver se eu pego... O da web... Geralmente eu estou usando o L mesmo... Alô? Geralmente eu estou usando o L mesmo... Ele fica até mais rápido... Geralmente eu estou usando o L mesmo... Novas... Que a gente pode ter com o GeoGebra... E dentro dessas abordagens novas... Deixa eu ver aqui. Eu estou entrando aqui no GeoGebra Online para ver se mostra alguma coisa. Eu estou entrando aqui no GeoGebra Online e eu estou entrando aqui no GeoGebra Online. Pronto. Agora vou compartilhar com vocês. Demora um pouquinho porque o computador aqui está lento. Pronto, vou... Então você pode abrir uma conta do GeoGebra, você pode ter os seus materiais, os favoritos, e você pode explorar o trabalho de outros. Então aqui temos vários recursos que podemos utilizar. Está certo? Vários desses recursos foram feitos... Você pode até fazer um livro. Aprendendo Geometria Plana. O futebol das tabuadas. Então o pessoal daqui tem feito coisas muito relevantes. Por exemplo, posso trabalhar com Geometria 3D. Essa é uma atividade didática. Estou esperando ela carregar. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui são os eixos dele 3D Estou tentando mover a garrafa de Klein Olha o nível de simulação que eu posso fazer Posso fazer a verificação Dessa garrafa Posso exibir os eixos Que no Geo Gebra Se eu aperto o botão direito Eu posso mover Uma figura tridimensional Esse é o trabalho Inclusive do Fredson O Fredson quer trabalhar com 3D Já o Francisco Ele quer trabalhar com a parte De geometria euclidiana Por isso que eu sugeri que ao final do teu trabalho Você coloque um pouco Disso O Paulo e os outros Outros integrantes do nosso grupo Podem aprender Algumas coisas Para poder fazer suas próprias Sequências didáticas Tá? Porque eu posso trabalhar aqui Numa outra perspectiva Eu posso trabalhar Com desenvolvimento De jogos 3D De jogos 3D Inclusive gostaria de parabenizar O César E o Paulo Pelos ótimos artigos Que fizeram Para o Marcos Teodorico Para o livro dele Tá? Então César Meus parabéns Tá? César fez dois Artigos E o Paulo Ele pela primeira vez Colocou a etnocenologia À frente dos recursos digitais Meus parabéns Tá? Então Eu vou parar aqui Para a simulação Né? Mas Basicamente Fredson E Francisco FF A dupla FF Né? Tá aqui já A ideia dos seus trabalhos Precisa ver Como articula Melhor Como articula As metodologias Da engenharia didática Da engenharia pedagógica E da sequência FEDAT Mas são só pequenos detalhes aí Então É basicamente isso Se alguém quiser fazer alguma pergunta Para o Fredson Fique à vontade Para o Fredson não Para o Francisco Francisco Eu recomendo Professor Pode falar Fredson Assim Na verdade Não era Pergunta diretamente Para o Tom Mas era para o senhor Então assim Eu posso seguir A mesma estrutura Do Tom Do projeto Com a engenharia pedagógica Com a engenharia didática Pode Pode Sim Uma recomendação Que eu faço Para você Fredson E para o Tom É a seguinte É a gente Procurar também A leitura Sobre o desenvolvimento Geométrico De Van Healy Tá? Porque a gente pode Vamos dizer Agregar muito mais Em termos Psicológicos E pedagógicos Com a psicologia De Van Healy Tá? E eu acho Que vale a pena Ver Tá? Vale a pena A gente dar Uma olhada E uma aprofundada No Geolgebra 3D Tá certo? Quarta-feira Eu falo melhor Sobre isso Mas também Acho Que o Paulo Ele pode Desenvolver O Paulo está Desenvolvendo Atividades Com o Tinker Cad Com o Roberta Tá? Eu estou mostrando Aspectos Do Geolgebra Que podem ir Para a sua Atividade Tá? E aí Eu acho Que vale a pena Fazer uma verificação Sobre esses Outros simuladores O Neto Ele está fazendo Trabalho Brilhante No sentido Computacional Nós vamos ter Em breve Um computador Que tem O soft Geolgebra Que tem Vários outros Recursos Como eu Estou trabalhando Com o FreeMAT Também Estou trabalhando Com Com Outros Recursos Como O PSPP Por exemplo Eu preciso De um aluno Para começar A trabalhar Com o PSPP Que ele Substitui O SPPS Que é um Soft de Estatística Tá certo? Então está na hora De começar O SILAB Eu trabalho Muito com O SILAB O Herbert Ele trabalha Por exemplo Com o MATLAB Mas o SILAB É totalmente GNU Tá? Se a gente Puder trabalhar Com SILAB E com WX Máxima Seria Excelente Tá? Para os nossos Estudantes De graduação Pós-graduação Seria algo Fantástico Tá certo Gente Então eu acho Que Toinho Pode ficar A palavra Com você Se alguém Quiser Perguntar Mais coisas Não Só Parabenizar O Toinho Pela Apresentação Parabéns Obrigado Fred Eu acho Que ficou Bem Obrigado Para os nossos Comperes Também A gente Essa Complementação A Festa De O 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 E o volume está baixo, não dá para a gente escutar. Aí, agora está legal. Ah, porque eu estava com fone aqui, e aí... Então, só agradecer aí ao Fred, a todos os colegas, pela paciência que está ouvindo a gente, contribuir, e dizer que eu quero ver aí na quarta-feira, que nós temos o momento, e aí eu posso até colocar mais ou menos como é que eu imaginei um cronograma de fazer logo, tanto isso como também de fazer alguma produção de artigos, né? É, tá. A gente pode avançar nisso agora. Ótimo. Tá certo? A gente pode avançar nisso agora. Tá certo? Semana que vem, quem que vai apresentar? Eu não me recordo como é que ficou aqui a ordem, eu sei que na semana passada era para ser eu, aí o Neto fez, e aí eu estou fazendo... Mas eu não me recordo aqui. É o Fernando. Fernando, o Paulo, posteriormente pronto. Coloca aí o Neto, depois. Tá, então, Fernando, está aí, Fernando? Acho que o professor está aí, professor, falando de saúde. Tá pronto. O Fernando apresenta na próxima semana, ok? Ok. Ok.